Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito 30 segundos, solta o beat E aí, pessoal, atalho, fortalece mais, muito obrigado, mano, de verdade, sério Aê, viu, tem o Bolsonaro aí, levanta o meu irmão aí, levanta as regras E aí, gente, eu vou pitando, não, velho, só se pode Ô, 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 ô Vai no apoio, Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do putico do pernil Vai no apoio, Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do putico do pernil Salve, 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 jota disse o creme Se espreme, sou o creme Em terra onde os muitos batem e falam sou o crime Eu sou o creme na cabeça dos moleques fina De quem antigamente foi roubada a autoestima Por isso, tô alto, estimo muito Pois eu sei que antigamente eram só curtos e furtos Não me contento com pouco e nem com os pipoco Eu falo que o cérebro de quem atira tá ouco E eu não tô ouco Quero construir uma oca pra poder morar lá dentro E mostrar rap bom com sentimento Fazer com sentimento Aquilo que antigamente eles falavam Que eu não podia ter aqui dentro Se eu não podia tá aqui dentro Então eu te apresento o centro E eu não tô falando desse calçadão e nem da Dom Pedro Eu tô falando do meu centro, dos meus medos Do segredo e de tudo que eu faço no enredo É porque escutei beat MC E hoje cedo eu percebi que tava tarde, tava noite Mas hoje eu tô sem a choice Pra deixar MC que é fraco sem a choice Eu me sinto até no The Voice Eu não viro a cadeira Eu tô virando a cabeça Eu tô virando o pescoço Pra olhar para o passado Ver que era tudo nosso Mas quando eu olho pro futuro Não me vejo em fundo do poço Tá entendendo que é F de fato o que eu faço O cabaço, você sabe que é maço Você disse que me desafiou Porque queria enfrentar o melhor Enfrente a si mesmo Porque daqui eu sou o pior Aê família, é isso mesmo Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Donizete Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JB Vem, vem, vem Eternizando o sabotage O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu morri, hip hop Mantenha a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Em meio a selva Eu vi a celra Eu vi a raiva Escutando MC Paiva Entendi tudo o que acontece aqui dentro Por esse motivo eu faço isso Com sentimento é elevada Minha rima nunca para Por esse motivo Às vezes eu sou o predador e a presa Você disse que quem é errado atira Fala isso quando você precisa atirar Inlegítima defesa Eu faço a rima Não é pra ser vítima Sobre Bolsonaro Eu só preciso de um impeachment Mas sei que o vice Também não é um cara da hora Então a pergunta qual é a solução E agora não existe solução Porque eu não sou o melhor Enquanto pro candidato O critério for o menos pior O que fazer agora Já que o candidato e o vice não presta Eu vim para quebrar as aresta O que cê deve fazer Te falo Não tô sozinho É voltar certo E de preferência Usando o seu mintinho na urna Pra você entender Que a rima tá difusa e confusa Por isso que agora cê vai cair Pra entender Que não existe legítima defesa Onde um quer matar o outro Igual Rolias e Davi E se eu tiver que matar alguém Pra me sentir melhor Te falo que eu vou morrer feliz Pensando num vencer Pois matam meu corpo Comem minha carne Derramam meu sangue Mas garanto pra eles Que sonhos vivem pra sempre E isso é isso que eu vou me matar Eu sei Desde o futuro da minha herança Eu trago isso comigo Desde a infância E sem usar máscara Sou revolução E não dê de vingança Terceiro 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 Faz o que o povo estiver Pelo amor de Deus J.P. começa, certo? J.P. responde Duas rimas Quatro gols E aí Guarulhos Nós tá vivo Boa noite Caldeirão Porra 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 Chegando a final já 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 É É Esse pit Desmonetiza Desmonetiza É Eu tava nem da ue Pode ver É 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 E aí, certo? E aí, certo? Uou, 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 uou Que isso, caralho Vamos geral, mano Tem dois Raul e dois estudantes na SEME Esse bagulho tá de verdade, certo? E é isso Agora, ó E agora E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita, hippie, hippie, hippie E se tu ama essa cultura de improvisação Barulho, seu caldeirão, barulho, seu caldeirão Uou, 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 uou Cê disse que sonhos vivem pra sempre E não morrem numa bazuca Mas no Brasil esses sonhos só morrem como nunca Nunca vi eles morrendo Mas a rimazinho ruga Se ajuda É o ponto cego Dois tiros na nuca Sobre nunca Vivo a terra do nunca E falo que isso nunca me fez ser iludido Já encontrei a felicidade dentro de um comprimido Nunca quis crescer Me chamam de menino perdido Você é o menino perdido Eu sou o homem encontrado E por esse motivo eu vim acabar com o seu legado Você é o Peter Pan na humildade Criança pra sempre é desculpa Pra quem não teve maturidade Você fala isso pra mim aqui, aqui no Brasil Onde vários menotam pequeno segurando um fuzil Então você não entende Que a maldade você conseguiu É diferente você ser criança de ter uma mente infantil É De ter uma mente infantil Aqui na sessão Só que eu virei MC Como o César não tive a mente infantil Fiz canção Tá entendendo, irmão? Tá entendendo? Faço na moral Faço um coral Não me misturo com cobre Então pode ficar aqui o seu coral Muitas crianças são muito mais adultos Do que caras que já possuem 30 Outros caras não entendem Que essas ideias não vingam Você quer falar até de canção infantil? Então deixa eu te explicar Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Com essa cima fraca Você não vai me matar Eu não vou te matar Porque na verdade eu só posso rimar aqui Para ressuscitar Brincadeira de criança Brincadeira nessa base Sou kamikaze Eu já cansei de brincar É de passar anel MC passa de fase Por isso eu sei como é Se o papá passa o anel É só pra ficar do lado Da minha de fé Enquanto isso você não entende Que você não teve culhão Me explica então Porque as crianças Ladrão Vamos botar alto e inconsciente Para o só O cerco quebrado E é isso Alto e inconsciente Para o só A agulha foi chave De verdade É isso Quem começou foi o J Certo? Barulhos, barulhos Para quem gostou das imãs do JP Uoooooo Diferentemente Muito barulho Para quem gostou das imãs do Donizete Uoooo Vamos levantar a mão Que eu não vou pagar o mambo Certo? O que eu não vou pagar o senhor? Obrigado.